Você acaba dando um jeito de me dominar Eu não resisto Parece que você foi feito pra me conquistar Ah, eu desisto Você sabe que eu acabo te dizendo sim Faz o convite Abala minhas estruturas, faz desmoronar Toda vez que você vem e me faz um carinho Sabe que me leva para o mau caminho Com você adoro tudo e povo de prazer De prazer A cabeça fica louca de te desejar Minha tristeza vai embora, é só você chegar Sem teu amor, sem teu chavego não dá pra ficar Fala pra mim Diz que não vai me deixar Jura que vai me levar Em cada fantasia, cada madrugada Fala pra mim Os teus delírios de amor Contigo eu faço o que for Adoro essas loucuras que você me diz Você acaba dando um jeito de me dominar Eu não resisto Parece que você foi feito pra me conquistar Ah, eu desisto Você sabe que eu acabo te dizendo sim Faz o convite Abala minhas estruturas, faz desmoronar Toda vez que você vem e me faz um carinho Sabe que me leva para o mau caminho Com você adoro tudo e povo de prazer A cabeça fica louca de te desejar Minha tristeza vai embora, é só você chegar Sem teu amor, sem teu chavego não dá pra ficar Fala pra mim Diz que não vai me deixar Jura que vai me levar Jura que vai me levar